E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Charles e bem-vindos à minha oficina, aqui é o canal TechHobby. Quem já conhece o canal, sabe que ele já tem um pouco mais de dois anos, e nesse tempo eu coloquei muitos vídeos sobre como fazer moldes, só que nenhum deles era como fazer uma asa, ou um molde bipartido, que é o caso desse aqui agora. Então, olha só, é um molde feito em duas partes, são duas metades. Esse aqui é o estabilizador horizontal do Shimanko que eu estou fazendo, o motoplanador Shimanko. Está aqui o plug, a peça saiu ilesa, eu acabei de desmoldar, está até sujo ainda, tem que tirar o PVA, tirar essa massinha. Essa peça foi feita na impressora 3D, toda ela, fiz uns 5 pedaços, eu acho, e depois coloquei fibra de vidro por cima para dar resistência e fiz o acabamento. Ficou muito bom, então passou no teste, aguentou bem aqui a resistência na hora de tirar o molde. Aliás, desmoldou muito fácil. Então, nesse vídeo de hoje pessoal, eu vou explicar passo a passo todos os detalhes, como fazer esse molde aqui, porque nesses últimos dois anos eu recebi muita dúvida, muitos comentários, perguntando algumas coisas que às vezes eu deixei passar nos outros vídeos. Então, nesse aqui eu vou tentar esclarecer cada dúvida dessa. Mesmo assim, peço que vocês confiram aqui a descrição do vídeo, porque lá eu vou colocar todas as dúvidas que forem surgindo com o tempo. Outra coisa também, eu sempre recebo pedidos, propostas para poder fazer moldes, eu não faço para fora, porque não tem tempo, simplesmente por isso. Eu estou dois anos construindo esse avião aqui e está mais devagar do que eu gostaria até a construção. Eu acho que é mais um ano ainda para terminar. Então, infelizmente, eu não tenho como fazer. Outra coisa, o pessoal me pergunta muito onde comprar o material. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também as lojas onde eu compro normalmente. Então, vamos começar, vou falar passo a passo todos os detalhes, só que eu vou narrar o vídeo na maior parte, porque eu estava usando máscara. Então, sempre quando for usar produtos químicos, tem que usar máscara o tempo todo. Então, vamos lá, vamos começar agora. Obrigado por acompanharem o vídeo aqui. Se gostarem, deixem um like, compartilhem com os amigos, assim a gente alcança mais gente e acaba ensinando mais gente como fazer os moldes. Obrigado, até mais. Bom, pessoal, começa aqui o vídeo mostrando como é que eu fiz a plataforma para dividir a peça em duas, né? Já que é um molde bipartido, eu tenho que dividir em duas metades. Eu usei MDF, os pedaços MDF velhos que eu tinha aqui. Então, eu fiz uma parede, como se fosse uma represa, para cercar a peça. E usei essa massa verde, que é plastilina. Pode ser massa de modelar de criança também. Só para deixar o canto mais redondo, para que não fique uma quina no molde, um canto vivo. E a massinha serve também para fazer, para cobrir esses cantinhos, está vendo? Essas gritinhas aí, no borde de fuga também, para que não fique um canto onde possa escorrer o geocote. Esses cones aqui que eu fiz, foi para poder fazer o alinhamento. Mais tarde vai ficar mais claro no vídeo isso. Eu coloquei cinco pontos desses para poder alinhar a parte de cima, né? Então, agora a gente vai colocar os produtos em cima. Essa plataforma em madeira, ela vai sair, é provisória. E daí a gente separa a peça, vira esse molde e faz tudo de novo. Então, agora é a hora de passar o PVA. Eu já passei a cera desmoldante, né? E daí eu vou começar a colocar o geocote em cima, a resina e todo o material que vai dar resistência. Que é esse tecido de fibra de vidro aqui. Tem um tecido grosso, porém é maleável, ele ajuda bastante nos cantos a não deixar bolhas de ar, não deixar espaços vazios, né? E aí por último eu vou colocar essa manta. Essa manta é que vai dar uma resistência realmente, e dá um enchimento. Estou usando esse geocote aqui, laranja, e depois a resina de poliéster. Os dois tem a mesma composição, a diferença que o geocote tem o pigmento, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar como é que eu aplico o PVA. Normalmente eu uso pistola. Só que agora para mostrar para vocês, estou usando esse pincel de kit de maquiagem. Esses kits baratinhos que você encontra em camelô, por exemplo. Esse pincel aí é muito bom porque ele é bem macio. Então ele deixa poucos riscos. Então eu tentei aproximar agora aqui a filmagem, para vocês verem como é que fica. Agora ele vai deixando uns risquinhos, mas ele vai espalhando e vai se assentando. Só que se eu fizer só isso, só com o pincel, é complicado porque ele vai ficar uns risquinhos ainda. Então o que eu faço para reduzir essas marcas do pincel, assim que eu passo na peça inteira, que termino de passar, uma camada bem grossa até do PVA, aí eu pego o secador de cabelo e começo a passar por cima. Porque o secador de cabelo faz o que? Ele vai fazer com que evapore mais rápido o álcool ali do PVA e vai fazer com que aquela película se assente sobre a superfície, deixando menos riscos. Não é o ideal, só que eu sei que a maioria não tem a pistola em casa para fazer. Por isso que eu fiz questão de mostrar nesse vídeo aqui como fazer com o pincel. Pode usar um pano macio também, pode usar uma esponja. Olha só, fica quase que imperceptível, ficou bem lisinha a peça, já está pronto. Está até curando um pouco ali ainda, pode ver que na massinha verde está um pouco brilhosa ainda, por causa o PVA está curando. Isso demora uns 15, 20 minutos, deixa evaporar bem. E já pode começar a colocar o gel coat em cima. O gel coat aqui não tem muito segredo, tá? O que eu faço só é o seguinte, eu coloco pelas laterais, primeiro os cantinhos, para evitar que fique bolas de ar ali. Aí eu coloco ele por toda a extensão da peça e aí começo a espalhar com o pincel. Uma dica aqui é misturar bem antes o gel coat com o catalisador. Não use muito o catalisador para não curar muito rápido, isso vai depender da temperatura do ambiente. Quando eu fiz aqui estava 25 graus, se eu uso 1% mais ou menos do catalisador, quanto mais usa, mais ele vai curar mais rápido. O normal usar de 1 a 3%. Então, se for um ambiente frio, dá para usar os 2, 3%. E olha só, começa a puxar com o pincel contra a peça, para justamente empurrar para todos os cantinhos ali o gel, para que ele tire qualquer bolha de ar. E com isso eu vou fazendo a peça inteira. Percebo como eu estou no cuidado bastante com os cantos, né? O canto vivo ali com a plataforma de madeira que está dividindo, de MDF ali, para garantir que justamente ali não vai ter nenhum ponto vazio, né? Nenhuma falha, para não ter nenhuma trinca e nenhum defeito no molde também, claro. Então eu já adiantei aqui o vídeo, tá pronto. Eu sempre passo normalmente duas camadas. Eu passo uma camada, esperar ela curar um pouco, uns 15, 20 minutos. Quando ela está grudando um pouquinho ainda, eu passo uma segunda camada para garantir que vai fechar bem. Então mais ou menos depois de uns 30, 40 minutos assim, a gente pode já começar a fazer, a colocar o material em cima. O bom teste é esse que eu fiz com a luva ali. Você coloca a mão, não pode vir muito material na luva, mas mesmo assim ele está dando liga ainda. Esse é o ponto ideal de começar a colocar o tecido. Porque assim o tecido vai ficar preso na posição, mas você pode reposicionar se quiser ainda. A grande dica aqui é o seguinte, é, tome cuidado para tirar bolas de ar. Eu reposicionei o tecido, dá para ver que ele não ficou gel coat ali, mas quando aperta ele cola. Então esse é o ponto ideal, tá? Você não tem como estragar mais a camada de gel coat, mas ao mesmo tempo tem um pouco de aderência ainda para poder ajudar a colocar o tecido. Eu sugiro começar sempre pelos cantos, como eu comecei ali. Aí empurra com o pincel, primeiro vai com a mão, depois com o pincel você vai empurrando, para que ele tire todas as bolas de ar dos cantos. E depois totalmente coberto, com uma camada de tecido, começa a aplicar a resina. Mesma coisa que eu falei do catalisador, o gel coat se aplica a resina, já que eles têm a mesma composição, né? Outra coisa importante é não usem muita resina ao mesmo tempo, tá? Eu tive um problema com esse molde aqui, quer dizer, eu quase tive um problema, que chegou um ponto que começou a esquentar muito. Eu tenho um termômetro daquele de medir febre de criança para o infravermelho, e chegou a alguns pontos, chegou a 80 graus, aí eu coloquei o ventilador em cima e parei, esperei com que esfriasse, né? Para não estragar a peça embaixo e não também estragar o molde. Então aqui mole bastante, sem ter muito exagero de resina. Eu faço normalmente, assim, copinhos de 150, no máximo 200 ml. Depois de passar a primeira camada de resina, aí começo a colocar mais tecido ainda. Eu normalmente coloco 3, 4 camadas desse tecido aí, porque ele é bem maleável, ele incorpora bem o formato da peça, sem o risco de deixar a bolha de ar. Aquela manta é muito grossa, ele é mais para dar reforço mesmo. O tecido, ele se conforma bem. E depois de eu fazer todos os cantos, que são as partes mais críticas, eu começo a colocar pedaços maiores de tecido para cobrir toda a peça. E com o pincel você vai empurrando para que ele absorva toda aquela resina, né? A linha está quase curada já, mas eu vou colocar mais ainda no material. E por último, a última dica aqui nessa fase, é o seguinte, eu peguei aqui um bisturi e comecei a furar as bolinhas de ar. É difícil de ver aqui no vídeo, mas tem umas partes um pouco mais escuras, onde começa a ficar o ar preso enquanto a resina está curando. Então enquanto ela está curando ainda, você vai lá e começa a furar essas bolinhas para tirar o ar. E aí começa o reforço do molde. Então aqui, mesma coisa, não tem muito segredo. A diferença é que a manta, ela é bem mais grossa, né? Então vai mais resina e dá mais resistência. E ela é bem fácil de romper com a mão. Olha só, se você vai puxar um pouquinho, assim ela rasga. E é bom que você desfie bastante ela para fazer nos cantos. Como aqui é uma parte só a lateral do molde, a parte bem reta, eu já cortei uma parte reta mesmo. Mas você vai ver em seguida aqui, que eu estou desfiando bastante a manta para que não fique nenhuma parte vazia. Então aqui não tem muita medida. Eu coloco umas duas, três camadas desse tanto aí, mais ou menos, de manta e a resina por cima. Para você ter uma ideia, esse molde aqui tem, a peça tem 92 centímetros. Então está mais ou menos um metro o molde, considerando as abas dele, né? Cada metade do molde eu gastei um quilo de resina, um litro de resina, né? Aí depois de umas duas horas de eu ter feito isso, eu deixei ela, estava quase que curando já, estava quase que curada já, eu peguei essa serra circular e comecei a cortar esses excessos. Para que fique todo na mesma altura. Qual foi a minha ideia aqui? Tirar essa parte, essa sobra, claro que eu tenho que cortar sempre, isso, além de ficar feio, ficar machuca, e para deixar sempre na mesma altura, toda a peça. Porque eu coloquei uma camada de gesso por cima. Esse gesso vai ajudar a ter uma base melhor na mesa para trabalhar e para que não fique entortando o molde com o tempo. Depois, está bem curado aqui, nesse caso, foi quatro dias depois que eu tive que trabalhar. Depois que eu voltei para casa, eu tirei ele da plataforma. Bem fácil, eu vi que eu puxei com formão, afastei a madeira e tirei. Eu coloquei ele apoiado sobre taquinhos de madeira, então ficou bem fácil de tirar. O gesso não está 100% curado ainda, ele demora uns 10 dias para curar mais ou menos, mas já estava dando para poder segurar o molde tranquilo com tranquilidade. Aí, mostrar um detalhe é o PVA como é que fica. O PVA depois de seco fica como se fosse uma pele, uma película. E é isso que faz aquela barreira que vai impedir que o gel coat colhe na peça. é isso aí que divide a peça do produto químico, que não vai fazer com que cole. Lógico, a cera ajuda também. A cera ajuda mais o PVA não colar na cera. Ali, aqueles cones de massinha, estou limpando aí, que mostra que vai ficar o encaixe para fazer para a segunda metade. isso aqui depois eu vou passar um escalador ali para que ele fique mais liso, para ficar bem redondo no formato cônico para poder fazer bem o encaixe. Todos os cantinhos ali, pode ver que tem uma massinha ainda, por isso tem que ser bem limpo, pega um palitinho de dente ali, um palitinho de churrasco e vai empurrando. Aí você vai tirando tudo. Esse taquinho eu usei como apoio. Olha só, ele não cola, ele só dá uma certa resistência na mesa. Mas aí quando a gente puxa ele solta fácil, então é uma técnica fácil para poder colocar a peça na mesa e fixar bem. E aquelas barreiras eu colei com cola quente. Então ficou bem legal, o bolo de fuga ficou bem retinho. Ele traz o gesso que eu já falei. A parte de cima eu não vou usar gesso porque eu quero ter uma flexibilidade para poder tirar a peça. Mas a parte de baixo ela vai ficar apoiada na mesa, fica mais fácil de trabalhar. e com o tempo a peça não vai entortando, o molde não vai entortando. A parte de cima ficou um pouco mais fina também o molde, então daí fica mais fácil para desmoldar. Aí a peça já tudo limpa agora, eu limpei, passei PVA, passei mais uma colada de cera e de novo eu fiz o arredondamento com a massinha. Só que agora ao invés de usar madeira eu usei um pedaço de plástico para poder cercar, fazer essa represa cercando toda a peça, todo o perímetro. ficou bem mais rápido de fazer. Pode ver que está bem brilhoso já por causa do PVA, o borde de fuga coloquei um pouquinho mais de massa também só para garantir que não vai entrar gel entre o MDF e a peça. já escariei ali os cones para ficar bem certinho passei bastante cera desmoldante para que não cole e aquela barreira branca ali é um pedaço de plástico que eu tinha ali eu fiz com cortei com a tesoura mesmo plástico coloquei cola quente fica bem fácil fazer bem fácil de tirar depois do molde é só uma barreira mesmo para que o gel não escorra para o lado então aqui não tem muito segredo a segunda parte é bem mais fácil que a primeira sempre e daí para frente é o mesmo processo pessoal tem que passar a cera passar o PVA o gel coat a resina e está pronto aí depois de pronto olha só eu vou mostrar como é que eu abri o molde eu até me surpreendi que abriu muito fácil eu peguei uma espatulazinha bati no meio bati nas laterais e depois fiz uma alavanca soltou muito fácil mais fácil que eu imaginava aí peguei o formão já abriu então gostei bastante eu estava com medo de o plug a peça ficar estragada porque como eu falei antes já teve um momento que aqueceu muito o molde e também eu tinha medo porque seria de plástico a peça eu nunca tinha usado um molde tão grande como a peça feita na impressora 3D mas ficou perfeito deu certinho os cones ali de alinhamento saíram bem certinho também e olha só a peça não teve defeito nenhum tudo ok então deu tudo certo tirar a peça da parte de baixo deu um pouquinho mais trabalho até porque a parte de baixo não é mais flexível por causa do gesso mas foi só colocar mais pato no cantinho levantar como o plástico ele é flexível começar a empurrar que saiu bem facinho só que para não estragar a peça se eu quiser um dia usá-la de novo fazer outro molde eu fiz o seguinte eu só levantei com a espátula ali para colocar um pedacinho de plástico e começar a puxar eu usei aquela fita de bordo que usa em imóveis de MDF cortei um pedacinho da fita que ele é bem resistente esse é um plástico coloquei por baixo no lugar do formão e comecei a puxar então pode ver como a peça soltou muito fácil olha só puxei sei lá 10 centímetros mais ou menos e a peça soltou inteira então as camadas de cera que eu passei o PVA deram certo e o mais legal é que a peça ficou inteirinha posso usar de novo para fazer outro molde se quiser se um dia precisar bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tentei esclarecer o máximo possível aqui todos os detalhes sem esconder nada de vocês e espero que tenha sido útil e vocês consigam fazer os próprios moldes de vocês e como sempre se tiver qualquer dúvida coloque aqui nos comentários e eu vou adicionando um pouquinho na descrição do vídeo obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo tchau